Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola a ideia Tudo certo, quem começa essa bundega? Quinze versos noventa, quinze começa! Tirou como pra cima rapaziada! Jogar pela energia ao mesmo Vem! 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 Roo! 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 Essa ausência é o mais pesado da tribo que ele sem ter e sem batalha Isso é batalha! Essa ausência é o mais pesado da tribo que ele sem ter e sem batalha Isso é batalha! E vem! Roo! 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 Boa noite família, tá dispassado Tava em casa, tava em casa Ó, 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 ó Cê pode falar o que você quiser, você não tá em casa Cê sabe que eu te bato, aqui cê cria asa Porque eu vou te bater, cortar seu nariz e finge Vou multiplicar noventa, não dá metade do quinze Aê! E nem falam de numerologia Sabe, meu mano, que aqui sem simpatia não é numerologia Aqui é eficaz, é ser sujeito homem e eu sei que eu sou bem mais Então, não adianta você contar Você pode parar, porque aqui é o argumento Hoje eu sou quinze, vou destruir noventa Porque pra te bater eu tô aplicado cem por cento Eu ia puxar um grito, mas eu não sou bom nisso Aí, aí, ó, aí, ó, ó Tranquilidade, tô rimado aqui, ô vagabundo Fazendo esse freestyle que é parada de outro mundo Reduzo o noventa, só que o freestyle é segundo Mano, eu te multiplico, te ganho em trinta segundos Isso que eu faço, essa que é parada Ganhando do MC com as rimas decoradas Você até falou que eu não tô em casa Mas aonde existe rap sempre vai ser minha morada Porra, moleque, é isso que eu faço Sabe que aqui cê sabe, segue no meu espaço Moleque, cê sabe que aqui cê tá com sorte Noventa tem a luz, eu não falo de holofote Aqui te dou um calote Você não é sujeito homem, é sujeito a falha Hoje é sujeito a morte E vamos para a votação Barulho para as imagens 15 1 a 0, 90, terminou, começa Levanta a mão rapaziada, levanta a mão mesmo Daquele jeito, o bagulho vai ser louco agora Vem, 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 vem Tranquilidade matando no esquema tático Cê perde, não adianta apelar pro geográfico Geográfico não é homem com só atitude Cê fala de latitude, mas não via atitude Sabe, mano, eu sou rude Quando eu já faço um rap Eu separo quem é homem de quem é os moleque Irmão, cê tá ligado? Noventa te derrotando Isso aqui é homem, menina, bicha É sujeito humano Porra, mano Isso que eu faço acabando contigo não faz Isso é flow, isso é ideia parada Que eu acho que tu não é capaz Ai, 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 15 30 segundos, amigo Vai, bota ele Vai, bota ele Bota ele Bota ele Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Minha geografia é matemática Sabe pra te explicar Você trocou o assunto Para eu poder te matar Mas vamos pra geografia Tá ligado que é seu sereno Vi a varda do seu caminho E te enterrei aqui no terreno Pô, sabe que é essa sessão Você não aguenta Que esse aqui é seu fim Você vai falar que não Viu, longitude Mas você sabe que perde pra mim Por que você tá falando merda, meu mano Cê sabe que aqui eu não tolero Não é latitude É longitude De longe não havia o seu ego Pô, presta atenção Sabe que agora eu já vou te parar Não é desengachando no beat Que agora eu quis e chega pra matar Você falou que eu sou sujeito à morte Mano, cê sabe que é outro CD Me bota de frente com a morte Que hoje eu ensino ela e você a viver Então tá, né? Quem começa? Quem começa? Quem começa? Quinze bate e volta Daquele jeitão Família Pause aí, rapidão Antes de mais nada Uma salva de palmas pro DJ Duda Solta a mão, DJ Levanta a mão, rapaziada Aquela mãozinha Tem que tomar pra Goku Daquele jeitão Aí sim, hein Duda Mostra demais Daquele jeitão Rapaziada Vão, 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 vão Tio, um dia eu vi a morte Ela sorriu pra mim Olhou pra minha cara E disse que era meu fim Cê sabe que esse é um enredo Que ela eu não tive Cê acha que de você eu vou ter medo? E não precisa Sabe que noventa martiriza Mano, olha só A morte com vida Mas não falo sobre a morte Eu falo de tirar a sua vida Tira a minha vida Isso já fizeram Cê sabe, meu mano Que o bagulho eu não tolero Mas sabe qual é a diferença Que eu não toloco E arranquei a minha vida E dei para o hip hop Olha só, honesta Deu pro hip hop Só que sua vida não presta Ideia que eu proponho Como que eu te mato em vida Eu não mato a pessoa Eu mato o teu sonho Não presta pra você Pro outro pode prestar Essa é a visão Que eu vim aqui te passar Parteiro Não tem que menosprezar Se não serve pra você Segue em frente Não tem merda a falar Cê tá ligado, mano Que não adianta Água no asfalto Não cresce uma planta Mano, que eu te falo Que eu sou sereno Não adianta do a vida Cê tem que ver só o serreno Não cresce uma planta Se fizer uma rachadura Se for terreno de baixo E a vida não for dura Essa que é a diferença Esse que eu consegui Eu faço hip hop Nasceu onde cê não vai crer Mano, que eu vou crer Eu crer em todo mundo Menos em você Sabe o que eu faço? A rima não é chill Não adianta ser plantar Se o solo não é fértil Barulho pra essa batalha O bagulho foi louco, hein, Bob? Ai, ai, ai Vai lá, China Puxa, puxa Barulho, barulho Somente Para quem gostou Da rima do 15 Barulho, barulho Somente Para quem gostou Da rima do 90 15, parceiro Para a próxima fase Barulho pro 90 Rapaziada No, 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 no Preta você tem o dom Rebola e desce Tira minha sanidade Que eu retribuo Tirando o seu bagulho Para quem gostou